A Polícia Rodoviária Federal resgatou um cachorro que era transportado no bagageiro de um ônibus em condições precárias na BR-060, região metropolitana de Goiânia. O cachorrinho estava preso numa caixa bem pequena, tá vendo? E que não permitia a circulação e nem a higiene do animal. A capacidade da caixa de transporte era de 7 quilos e o cão pesa 14 quilos. Os policiais identificaram a dona do animal que confirmou que viajava com o cachorro do estado do Mato Grosso para o Maranhão. Essa viagem de ônibus costuma levar dois dias e meio para ser concluída. A mulher foi presa, gente, e vai responder por maus tratos. Olha, merecidamente essa prisão, pelo amor de Deus. E ainda falando sobre animais, o PROCON Goiás faz um alerta sobre as regras para o transporte de animais em viagens de avião. Sobre esse caso, a gente vai conversar agora com o Murilo Teixeira, ele que é o coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor. Oi, meu querido, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Silvio Vieira. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui em nome do PROCON Goiás falando com todos vocês. Meu amigo, você sabe da história da Pandora, né? A Pandora ficou um caso famosíssimo. Quer ter imagem da Pandora? Põe na tela pra mim, por favor, essa Pandora. A gente está há 40 e tantos dias desaparecida. Ela conseguiu dar uma fugidinha ali no aeroporto internacional de Guarulhos e depois de 40 e poucos dias voltou para os braços do dono. Agora, para a gente tentar entender, porque quem ama o seu pet ou, né, de uma forma, seja gatinho, cachorrinho, qualquer bicho, quer fazer o transporte. Às vezes vai passar alguns dias de férias, vai fazer uma viagem mais longa. Como é que funciona isso, meu amigo? Silvio, a primeira questão que nós temos que entender é que esse tipo de situação, ele é o transporte, seja ele aéreo, seja terrestre, como nós vimos aí na reportagem, é um tipo de situação que é um serviço que ele é oferecido por algumas companhias, seja um aéreo, seja um terrestre, e que o consumidor, ele paga por esse serviço. Atualmente, não existe um regramento, uma legislação que trabalhe no sentido de prever expressamente esse tipo de situação, mas aí nós podemos socorrer e subsidiar no que prevê o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento que nós, enquanto consumidores, contratamos esse tipo de serviço ali e ele não é oferecido a contento, pode caracterizar ele naquele tipo de situação uma má prestação de serviço. Além disso, Silvio, o que a gente pode apontar nesse tipo de situação também? É os maus tratos aos animais domésticos. E aí, a própria legislação, ela prevê que em casos de maus tratos, abuso, violência, ou qualquer tipo de transtorno que seja causado a esses animais, a pena vai variar de três meses a um ano. Meu irmão, você viu ali no caso, tem como recuperar aquela imagem que eu mostrei primeiro no ônibus? Tá, Irone? Se conseguir, Cleber, você pode voltar. A gente mostrou a imagem da Pandora, deixa o animalzinho, você vê, 14 quilos para uma caixa que suporta 7 quilos, já começa errado por aí. Nesse caso, a gente viu que teve uma pena severa, porque essa mulher foi presa, né, por crimes aí de maus tratos. Mas e a empresa? Também tinha responsabilidade no sentido de dizer, minha senhora, não tem como transportar esse animal dessa forma? Exatamente. Caberia à própria empresa, enquanto um fornecedor, ele também se policiar e precaver a esse tipo de situação. Porque é uma responsabilidade também de quem possui esses animais domésticos, né, esses pets, eles terem um cuidado no transporte. E aí, quais são as dicas que nós damos, né? Primeiro, levar o seu animal no veterinário e verificar se ele tem condições, né, seja de físicas, mentais e até, inclusive, situações fisiológicas, fisiológicas para que ele possa passar por um momento de transporte. Aí pode variar, igual no caso da reportagem, dois dias, né, de viagem. Além disso, o que é importante verificar, né, situações relacionadas ao tamanho desses compartimentos que serão transportados. Qual que é a dica que a gente dá? Que o animal tenha condição de girar em torno do próprio eixo dele, em 360 graus. Além disso, ter uma altura de pelo menos 5 centímetros. Então, tanto os consumidores, né, tanto os detentores desses animais, quanto as próprias transportadoras, elas têm que se policiar na hora de fazer esse ajuste aí no transporte desses animais. Se as pessoas soubessem o tanto de ataque cardíaco que acontece em animal por causa do estresse, né, até uma convulsão, o animal também, gente, é igual o ser humano. Tem o mesmo tipo de problema dependendo do nível de estresse. Eu vou tocar no assunto no caso da Pandora, porque tá muito na moda mesmo. Quando eu viajo aqui, saio de Goiânia, de avião, eu vejo muita gente levando seus pets, né, juntos consigo. Como é que funciona isso agora, em relação às companhias aéreas? E no caso da Pandora em específico? Sim, no caso da Pandora em específico, a própria legislação, que é a Lei 9.605, que regulamenta a questão dos maus tratos animais, ela prevê que quando esses animais sejam cão ou gato, a pena varia de 2 a 5 anos, caso seja caracterizado o maltrato, né, ou abuso, ou qualquer tipo de lesão a esses animais. Se houver a morte desses animais, a pena pode aumentar de um sexto a um terço. Então, o que a gente aconselha, né? Para que os próprios donos desses animais, eles vejam antes dessa viagem, com os seus veterinários, se existe a possibilidade de fazer esse transporte. E para as fornecedoras, qual que é a dica que nós damos? Fazer primeiro, né, essa análise, principalmente, se a vacinação desses animais está ok, e ao fazer o transporte, verificar também essa questão desses containers, onde eles estejam adequados, né? Caso contrário, eles serão penalizados. Não só pela caracterização dos maus tratos, mas também pela má prestação do serviço. Exatamente, que é onde o Murilo está falando, né? Em duas esferas, crimes em duas esferas, na área cível e na área criminal. E realmente tem que haver punição. Não, esse caso da Pandora, eu acredito que um bom dinheiro esse proprietário vai ter, o que não vai devolver a tranquilidade da Pandora, porque o animal fica ao raro, entretanto, dias, dias aí, separado, né, dos seus donos, e ainda sofrendo, porque estava um pouquinho machucado, debilitado, enfim, acaba tendo uma punição. O pessoal pediu aqui, mandou o WhatsApp para a gente, Murilo, pedindo a medida, de novo, das caixas que você falou. Sim, a capacidade dentro dessas caixas de transporte, o animal, ele tem que conseguir dar um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo, além disso, tem que ter um espaçamento na altura de, pelo menos, 5 centímetros, para que ele possa, ali, né, em questões de deslocamento ou de baque, ele ter um conforto para poder mexer ali dentro também. As pessoas que se sentirem lesadas, ou de fato foram lesadas, de alguma forma, em relação aos seus bichos, quem ela deve procurar primeiro? Em caso de transportes aéreos, nós aconselhamos, primeiramente, acionar a própria ANAC, e a partir daquele momento ali, fazer um registro dessa ocorrência. Outro canal de atendimento que nós temos é os próprios órgãos de defesa do consumidor, e aqui, no caso, nós temos o PROCON Goiás, onde nós aconselhamos que esse registro dessa reclamação possa ser feito através dos nossos canais de atendimento. Quais são eles? Telefone, que é o número 151, ou através da internet, que é o nosso site, né, o www.proconweb.ssp.go.gov.br, ou você pode, também, presencialmente, se deslocar até o PROCON e marcar um atendimento presencial. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe você, viu? Se esclareceu bastante, inclusive a pessoa aqui que está conversando com você. Boa noite. Amém, obrigado. O PROCON agradece. Estamos à disposição de todos vocês. Peace.